Vamos trocar os bebês? O quê? Você não vai avisar ninguém antes de trocarmos os bebês. O Eduardo vai ficar com que tá vivo. Você tá louca. Não podemos fazer isso. Podemos, sim. É o que nós vamos fazer. Isso que tá aqui, César. Pensa bem. Eu já tive a minha vida, eu já criei a minha filha até o dia do seu casamento. Eu já experimentei a felicidade de ter uma criança no meu corpo. De amamentar um filho, de ver o sorriso da criança, entendeu? A Eduardo, a Laura tá começando agora. Esse é o seu primo pro filho. E com o que aconteceu hoje, ela não vai poder engravidar nunca mais. Essa é a primeira e única chance que ela tem de ser mãe. Ela tá colocando toda a esperança de ser feliz nessa criança. Não podemos pensar assim, Helena. Ela vai poder adotar. Vai também poder gerar um filho numa outra mulher. Existem muitas maneiras dela substituir essa criança morta. Nada, ninguém. Substituir um filho morto. Vamos lá. Vamos trocar os bebês antes que ela corte. Ninguém vai saber disso. Nunca. Nunca. Eu sou médico. Eu tenho compromisso com a verdade. Eu fiz um juramento. Você tem um compromisso com a vida. Isso sim. Onde tiver a vida, vai estar a finalidade, a verdade da sua profissão. Eu tenho o direito de fazer essa troca. Eu não tô matando ninguém. Eu tô só assumindo a matéria de uma criança morta. Eu exijo que você me ajude. E que você guarde comigo esse segredo. César. Deus não é só verdade, pura e simples. Deus é vida. Deus é amor. Deus é felicidade. E é isso que eu tô querendo preservar pra minha filha. Que diferença faz saber que criança morreu? Foi o meu. Pronto. Eu faço essa doação. Eu faço isso por amor. Ela não pode acordar antes que a gente resolva isso. César. Olha pra mim. Matilha. Deus sabe que eu tô sofrendo. Só Deus sabe como é dolorosa a escolha que eu tô fazendo. Mas uma hora dessa eu tenho que pensar na minha filha em primeiro lugar. Eu faço a troca. Eu arrumo tudo. E depois você dá o alarme e toma as providências necessárias. Vai precisar trocar as bolseirinhas. Vai precisar trocar as bolseirinhas. Por causa do meu nome e do nome de Eduardo. Vai buscar. Que loucura de Deus. Vai buscar. Vai buscar. Eu arrumo tudo. E aí. Eu arrumo tudo. Amém. 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 Amém.